Se eu fingir sair por aí na noitada me acabando de ir Se eu disser que não digo e não digo e que fico Que só vou aprontar É que eu sombo direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua saia e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Se eu sumi dos lugares, dos bares e esquinas E ninguém me encontra E se me virem sambando até de madrugada E você for até lá É que eu sombo direitinho, assim bem miudinho Cê não sabe acompanhar Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Chega de fazer fumaça, de contar vantagem Quero ver chegar junto pra me juntar Me fazer sentir mais viva, me apertar o corpo e a alma Me fazendo suar Quero beijos sem tréguas Quero sete mil léguas sem descansar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Se eu fingir sair por aí na noitada Me acabando de ir Se eu disser que não digo e não ligo e que fico Que só vou aprontar É que eu mando direitinho, assim bem miudinho Sei que você vai gostar Vou arrancar tua blusa e pôr no meu cabide Só pra pendurar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar